Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na frente da Associação Cruz Verde, que mantém o Hospital Cruz Verde, Vila Clementino, aqui em São Paulo, porque hoje é dia de prestação de contas. Você que participou, você que ajudou na nossa campanha, naquela noite festiva que nós tivemos a oportunidade de prestigiar Martinho, Coração de Rei, o musical, nós fomos lá porque nós conseguimos também ajudar. E hoje a gente veio fazer a entrega dos donativos que cada um dos servidores colaborou e também o pessoal das nossas unidades regionais colaboraram trazendo para a gente uma quantia em dinheiro. Isso tudo está sendo feito hoje aqui, está sendo entregue como prestação de contas nessa devolutiva de tanto que nós recebemos ao longo dos 100 anos e a família do Cruz Verde hoje nos recebe aqui. Nós temos todo esse pessoal que faz esse trabalho dessa entidade acontecer. Eu vou vir aqui ao lado, tem a Simone, o Felipe, a Marilena, tem todo o pessoal que também fez parte do musical do Martinho, o Jô Santana, o diretor, e o nosso querido Glaucio, que é o diretor executivo da APA Associação dos Amigos da Arte, que nos cedeu esse espaço. É só um agradecimento, a gente tem que fazer essa contribuição e saber que fizemos a diferença. Em primeiro lugar, agradecer a nossa noite artística e que nos uniu a esse lugar. Então, Jô, Glaucio, muito obrigado por essa oportunidade. E a arte que faz isso, a arte inclui, a arte junta. Eu acredito no compartilhar. E é o que a gente está fazendo aqui com toda essa galera. Eu agradeço ao Tribunal, agradeço a esse elenco que estava lá fazendo isso com toda a força. Agradeço ao nosso Martinho da Vila, a APA. E é isso, gente, o trabalho é feito no coletivo. Eu acredito no coletivo. E viva a Associação Cruz Verde e agradecer ao Tribunal. Muito obrigado. Essa parceria será uma primeira de muitas. Eu acho que a Associação Paulista dos Amigos da Arte, juntamente com a produção do musical Jô Santana, a gente está aqui com a Dira também, que é superintendente técnica do teatro. A gente estender esse agradecimento a todos os funcionários do teatro, a todos os funcionários da APA. E essa parceria com o Tribunal, que já vem de outras atividades que fazíamos quando ainda estava por lá, mas que hoje a gente estende para cá e tem intenção de fazer muitas outras. Parabéns ao Tribunal, parabéns ao elenco e parabéns principalmente para a instituição, para a Cruz Verde, pelo trabalho que realiza. Muito obrigado. Marilene, muito obrigado. Obrigado à nossa querida, ao Felipe, ao Charles, a toda essa equipe, porque é isso. A Cruz Verde é isso aqui. Se a gente junta essa força, a gente é mais forte. Vai. Só as menos casinhas de nada. Obrigada. Obrigada. E a Simone está aqui e vai falar para a gente em nome da Cruz Verde. Nós tivemos a oportunidade de conhecer hoje mais a fundo e dizer do sucesso que foi a nossa campanha. Em poucos dias nós conseguimos movimentar mais de 2 mil itens de higiene pessoal, que é o que o pessoal aqui precisava. E agradecer sobremaneira a cada um dos servidores que tirou o seu tempo, foi lá, comprou. Eu conversei com muitos, ajudaram com mais às vezes e também fazer um agradecimento especial a cada um dos nossos diretores, em nome dos diretores, todos os servidores das 20 unidades regionais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fizeram unidos uma doação em dinheiro. Olha, nós não vamos estar lá, nós não conseguimos estar lá, mas nos cotizamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mais o gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e hoje nós fizemos uma transferência, além dos 2 mil itens, R$ 17.402, que vai ajudar. Afinal de contas, quem mais precisa usar o dinheiro é que sabe o que fazer com o dinheiro. Então espero que faça um bom uso disso, Marilena. Simone, muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade de nós conhecermos. Espero que venha em boa hora e também fazer um convite para o pessoal vir visitar, vir conhecer, vir colaborar ao longo de todo o ano, porque as campanhas são muito pontuais, mas o ano todo a gente precisa, não é isso? É verdade. Venham visitar o hospital, conhecer, vale a pena, não é? Vale a pena. Você pode confirmar isso. Vale a pena. Muito obrigada a todos. Aqui no Cruz Verde, realmente vocês podem, né, hoje, ter notado que aqui, né, vidas se transformam. É verdade, é verdade. E a gente tem que fazer isso mesmo. Nós temos que valorizar a vida, ajudar a vida e nos reunir. Aqui foi um exemplo de como o Tribunal pode fazer isso, unindo a arte, unindo esse nosso aniversário de 100 anos a uma instituição que tanto ajuda. Então, vamos lá. Continuem ajudando a Associação Cruz Verde, o voluntariado, a quem precisar. A gente recebe muito, a gente tem que aprender a doar um pouco também.